Olá pessoal, nós somos o grupo Alma de Campo de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Vamos cantar para vocês Romance de um Peão Posteiro. Quando volto às casas num final de tarde Venho assoviando uma cofita mansa Veio bastereado pela Duralina Mas meu coração canta de esperança Sei que me esperam junto da janela Dois olhos matreiros presos na distância E a dona do rancho que sai porta fora Para os braços rudes desse peão distância E a dona do rancho que sai porta para a casa É o rancho posteiro no fundo de campo É o pequeno mundo que eu mesmo fiz Como por encanto torna-se um palácio Pra prenda rainha que me faz feliz Essa prenda linda prendeu meu destino Não sou mais criativo, veja o que ela fez E ao olhar seu ventre sei com ansiedade Que em breve no rancho nós seremos três Vou aumentar o rancho pois sou prevenido Já tenho escolhido um pingo pra obrar Vai ser meu parceiro nas horas de mate Maior alegria que esta não há Quem tem o que eu tenho vai me dar razão De cantar alegre galopindo ao peito A saudade é um chasque pra mulher amada Que me envolve o peito, coração adentro Que me envolve o peito, coração adentro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL